Será que dá pra nós ganhar uma Ursus Doppler pra ele? 1.35% e fé. Sempre quando o depósito é feito muito em cima da hora, é só questão de não participar do anterior, participa do próximo. Agora, se tiver participado do anterior, aí não. 2.35% e fé. 3, 2, 1. Boa sorte a todos. Val Top. Primeiro sorteio que ele ganha, hein? Vamos lá, gás. Vou depositar aqui pra ele duzentão também, porque hoje a live curta, né? Cupom Profit, 200 dólares, 30% de bônus, vai pra 260. É 60 dólar de graça e vamos tentar aquele Profitzão. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vou dar-lhe aqui 500 dólar e vamos ver o que vai dar, velho. Será que dá pra nós ganhar? Uma. Ursus Doppler pra ele. 1.35% e fe... Se eu depositar no csgo.net agora eu participo de algum sorteio, Mano, agora se você depositar, se você conseguir preencher na rapidez aí os dois sorteios diários que tá tendo, você pode participar. Se não, como já tá super em cima da hora, você participa do dia amanhã. No próximo, no caso. Sempre quando o depósito é feito muito em cima da hora, é só questão de não participar do anterior, participa do próximo. Agora, se tiver participado do anterior, aí não. Tchau. Rouba pra nós, caralho. Bug do bem. Bug do bem. Pagou, velho. Pagou no bug. Provébile Fair 987. Nós tava precisando do 986. Provébile Fair dentro. Roubou pra nós. Coisa linda. Tá lá. Mano, depositamos 200 dólar. Estamos saindo com 500 dólar pra ele. E ainda tem 130 doleta, velho. Eu vou pra cima do maluco e eu não tô nem vendo. Uma Polygon. Fé. Vou tentar essa Polygonzita pra ele aqui, irmão. Já vai logo beitar de primeira. Nossa, se vem essa Polygon também, esquece, hein. Estão falando que vai vir no décimo primeiro tiro. Não, pô. Já paga agora de uma vez, já. Nossa, 978 mil. Tem que ser 9 milhões. Ó, chegou a faca. Tá lá. Essa Ursus Doppler Factory New que vale a pagatela de 3.500 reais. CSGONET, né, papito? Cupom PROFIT. Paga! Nossa, que delícia de PROFIT. Mano, saiu o Giant. Saiu de Ursus Doppler e Luva Fóligo. CSGOL.net. Cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Nem sei o que tentar agora. Primeiro skin azul legal que aparecer aqui, eu vou tentar ganhar. Pô, essa MP9 aqui é legal pra caralho, mas aí não dá, né? Vamos, é uma Vulca. Uma K-Vulca. Vamos querer, velho. Vamos querer. Mano, e tem vários lugares por causa do vento aval lá em São Paulo que tá sem energia, né, velho? Rolou vários ventos absurdos aí em São Paulo. Apaga! Nem fodendo, mano. Que profitaço, my friend. Chegou a luva. Nossa, que estouramos no norte. Nossa, ele já tinha... Nem fodendo. Ele já tinha a Polygon. Eu ganhei a mesma luva porque ele já tinha. Ah, tá bom, né? Agora ele tem uma pra cada lado, né? Mano, ainda tem 67 doll. Será que dá pra aprontar alguma coisinha? Tenhamos fé. 9-1. Caralho, Salão. Que sonho de profite. Ah, esqueça tudo, my friend. Essa Glock faz contrato pra algo bom? Mano, não sei se ela faz contrato pra algo bom. Talvez sim. Não lembro agora de cabeça, mas ela é muito linda no CS2. Ah, e ela tá esse preço bem alto. Ela é muito foda. Ela faz contrato pra Hot Rod, Saulinho. Aí. O que faz o preço dela ser maior ainda. Não é só pela beleza, então. Última tentativa. Não veio. Mas o profite aqui foi bom, viu? Eu chuto mais de 5 mil reais de profite. Depositei 200 dólares pra ele. Olha, ali tinha pago, velho. Aquele 0.34 ali teria pago, certeza. Se a gente tivesse continuado no aprimoramento aqui, nós não tínhamos mais saldo, né? Temos mais 8 dolinhos. Canalhas! Nossa, velho. Beitou legal. Mano, tá tudo aqui na conta dele já. Agora vamos dar uma olhada quanto que a gente ganhou para o Uau Top. Caralho, olha só. Que? Olha as paradas que ele tá vendendo aqui, pô. Meteu as 80 reais. Bagulho vale 40. Olha os pagos, os tech aqui, ó. Vale 15 pila. Ele meteu por 100. E colocou encomenda por 5,40. Vai que algum otário vende, né? Nossa, ele tem vários by order, velho. M9 baioneta dobra por 8 reais. Tá valendo, né? Olha o chaveirinho da Alpi. Que da hora. Vamos lá. Ursus Factor Neal, 3477, mais. Luva Polygon Better Scared, 983. AK Vulcan Well Warned, 1051. 5.511 reais. 1.000 dólar! Depositamos para ele 200 dólares com cupom Profit, é claro. Ganhamos para ele 1.000 dólares. 5.500 reais de Profit aqui na conta do homem. Deixa eu ver se a faquinha que a gente ganhou para ele veio com alguma coisa especial. Float 0.02. Top demais. Então é isso, meus lindos. CSGO.net, cupom Profit. Parabéns ao All Top que ganhou esse sorteio. Levou 1.000 dólares vim skin para casa. Chama. Tamo junto, meus lindos. Um beijo e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho